Olá, tudo bem? Aula 5 aborda a conservação da energia. Há muito tempo, os cientistas perceberam que a quantidade de energia de um sistema isolado é uma grandeza impariável. Então, a energia não pode ser criada nem destruída, pode apenas se converter de determinada forma para outra. Numa queima de fogos, de artifício, por exemplo, nós podemos observar a conversão da energia química dos componentes do artefato em energia cinética e energia luminosa dos estilhaços. Também, o exemplo do arqueiro, ao retezar seu arco, ele dispende uma certa quantidade de energia, parte da qual fica armazenada sob a forma de energia potencial elástica, que nós vimos na aula anterior. E aí, quando a corda é liberada, essa energia potencial é convertida em energia cinética da flecha. Da mesma forma, um circuito elétrico simples, na qual uma pilha, aliás, no qual pilhas são ligadas por fios, uma pequena lâmpada, nós vimos que a energia está inicialmente sob a forma de energia química dos componentes da pilha. E aí, na pilha, a energia química, ela se converte em energia elétrica, que é transmitida à lâmpada, através dos fios condutores, e parte dessa energia elétrica, ela é convertida em calor, onde os fios, eles são aquecidos. Então, na lâmpada, a energia elétrica restante, por sua vez, ela é também convertida em calor e a energia luminosa. E a energia total do sistema, ela permanece constante, o que acontece é apenas conversão de um tipo em outro. Então, essa conservação de energia, ela ocorre em todo e qualquer sistema físico e constitui o denominado, conhecido como princípio da conservação de energia. Um dos cientistas que ajudaram a estabelecer esse princípio foi o James Jowley. E, por causa da sua universalidade, esse princípio, em conjunto com outros princípios, como, por exemplo, da conservação da quantidade de movimento linear, que a gente ainda vai ver, do princípio da conservação do momento angular, são consideradas bases da física. Então, em um sistema mecânico, qualquer energia, ela costuma encontrar-se sobre a forma de energia mecânica, que é representada aqui pela UEM, que corresponde à soma da energia cinética mais energia potencial, que a gente viu nas aulas anteriores. Então, em um sistema mecânico, nós temos EM igual a EC mais EP. Então, vamos agora analisar um exemplo de conversão de energia em um sistema mecânico. Nessa figura, nós vemos uma pessoa escorregando por um tobogã, cujo perfil segue esses pontos A, B e C. Então, vamos considerar que o nível zero da energia potencial gravitacional seja o ponto C, isto é, no ponto C a energia potencial gravitacional é nulo. E vamos admitir também que existe atrito entre a pessoa e a superfície do tobogã. Quase não saiu. Então, nesse caso, parte da energia mecânica inicial do sistema será dissipada em forma de calor por conta do atrito. Mas o importante saber é que a energia total do sistema, que a gente viu que é a soma das energias potencial cinética e dissipada, ela deverá ser constante. Se o tobogã fosse perfeitamente liso, se não houvesse atrito, o que seria diferente é que não haveria dissipação de energia sob a forma de calor. Então, nesse caso, a energia mecânica do sistema seria a própria energia total e permaneceria constante. Então, quando essa pessoa desce pelo tobogã, a energia cinética da pessoa aumenta. Mas a potencial gravitacional diminui. Conforme nós vimos na aula anterior, a energia potencial gravitacional depende da altura. Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Então, à medida que a pessoa desce aqui no tobogã, a altura vai diminuindo e a energia cinética vai aumentando. Então, em outras palavras, a velocidade aumenta à medida em que sua altura, em relação ao nível zero, no caso aqui o solo de energia potencial, diminui. Então, a consequência direta da existência de atrito é que a energia cinética final da pessoa, ela é menor do que ela teria se não houvesse atrito. É importante ressaltar também que a energia potencial gravitacional da pessoa não é afetada pela presença de atrito, porque depende somente da altura. Então, tal energia depende apenas da posição em relação ao nível de referência adotado. Em uma montanha russa, por exemplo, a energia potencial aumenta à medida que o carrinho sobe e, consequentemente, a velocidade diminui. Já durante a descida, ocorre o inverso. Enquanto a energia potencial diminui, a energia cinética e a velocidade do carrinho aumentam. E se nós desprezarmos o atrito, a energia mecânica do carrinho, ela será sempre constante. Uma questão do Enem trata de... Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Na etapa 1, o atleta corre com a vara. Na etapa 2, o atleta apoia a vara no chão. Na etapa 3, o atleta atinge certa altura. E na etapa 4, o atleta cai em um colchão. Então, se a gente desprezar as forças dissipativas, como resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, e tenha a energia cinética representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, na etapa 4. B, a energia cinética representada na etapa 2, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, na etapa 4. A energia cinética representada na etapa 4, seja totalmente convertida em energia potencial química, na etapa 3. Ou a energia potencial gravitacional, na etapa 2, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, na etapa 4. E o item E, a energia potencial gravitacional, representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial elástica na etapa 3. Bom, na etapa 1, quando o atleta corre com a vara, ele possui velocidade e logo a gente sabe que tem energia cinética. Na etapa 2, o atleta apoia a vara no chão, então nesse momento ele ainda não atingiu uma altura em relação ao sol, então ele possui só energia cinética. Na etapa 3, ele já atingiu uma certa altura em relação ao nível 0, então ele tem energia potencial gravitacional. Na etapa 4, quando ele cai no colchão, há, na verdade, dissipação da energia mecânica. Então, o item correto é que para que ele atinja a maior altura possível, é preciso que a energia cinética, quando ele está correndo lá na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, que é representada na etapa 3. No Você Sabe Por Que, dessa aula, imagina uma criança sentada em um balanço, mesmo sem tocar o solo, que é capaz de, por si só, impulsionar-se e atingir grandes amplitudes. Você sabe explicar como isso é possível e de onde advém a energia que o balanço e a criança adquirem? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal EAPN Academy Brasil e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula!